Estamos ao vivo, mais uma vez, aqui no YouTube. Dessa vez, na nossa série Omega Talks, nós temos a parceria com a RBRAS, da região brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. Então, o primeiro do encontro, da parceria Omega Talks com a RBRAS Convida. E nós temos aqui hoje na sala eu, o professor Wagner, o professor Paulo Justiniano, o professor Paulo Canas, a professora Clarice, a professora Roseli e o Gabriel. Vou incluir aqui o Enders também, que são as pessoas que vão estar dividindo essa sala aí, tá? Então, hoje é o primeiro dos encontros. Uma vez por dia, nós teremos a junção da Omega com a RBRAS. E agora eu vou passar a palavra para o Paulo Canas, como presidente da RBRAS, para introduzir a ideia e introduzir a nossa palestra de hoje, que é o professor Clarice. Muito obrigado, Valmes. Inicialmente, agradecer e parabenizar os colegas aí da Universidade Federal do Paraná, principalmente o Valmes, o Wagner e o Paulo, pelo convite para estabelecermos esta colaboração com a RBRAS. Então, os Omega Talks, como vocês sabem, provavelmente ocorrem todas as quartas-feiras às sete da noite, às sete da tarde. E todas as últimas quartas-feiras do mês é quando a parceria com a RBRAS vai funcionar. Então, teremos sempre alguém mais próximo da RBRAS, apesar do Paulo Justiniano já ter sido presidente do Valmes e o Wagner já terem tido ocupado alguma posição em organização na organização da RBRAS, de ser alguém mais próximo, mais ligado à RBRAS. Então, eu tenho o prazer de apresentar a nossa primeira convidada nesta colaboração, que é a professora Clarice Demétrico. Eu acho que já todos conhecem a Clarice, mas vou reforçar um pouquinho alguns detalhes que eu acho importante para apresentar. Então, ela é professora titular do Departamento de Ciências Exatas da Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo. A Clarice tem graduação em Engenharia Agronómica pela Universidade de São Paulo, mestrado em Agronomia pela Universidade de São Paulo também, e doutorado em Agronomia em Estatística e Experimentação Agronómica também pela Universidade de São Paulo, em 85. Eu tinha 5 anos de idade, não é para dizer que a Clarice quer a velha, eu já estou a ficar velha também. E a Clarice fez também um pós-doutorado no Imperial College em Londres, nos anos 80. A Clarice, ela trabalha em várias áreas, ela tem experiência em probabilidade estatística, especialmente em estatística aplicada, ela atua usualmente em modelos lineares generalizados e sub-extensões, e ela assumiu cargos de relevo internacional, além dos cargos que ela assumiu na Errebras, ela já foi presidente algumas vezes, assumiu outros cargos na Errebras, mas algo de relevo e de destaque foi a sua presidência na International Biometric Society entre 2012 e 2013. Então isso é algo realmente muito relevante. Eu penso que foi a primeira e talvez única até o momento presidente de um país em desenvolvimento em desenvolvimento da IBS. Ela também foi chair do nominating committee da IBS. Eu estive verificando no Google Académico e verifiquei que a Clarice tem quase 5.500 citações, tem um índice H de 33 e tem 77 artigos com pelo menos 10 citações, o que é um número bem impressionante. Eu estive olhando rapidamente os últimos 5 anos e ela tem em média um pouco mais de 450 citações por ano nos últimos 5 anos, então é algo de relevo. A Clarice é também bolsista de produtividade em pesquisa, nível 1D, do CNPq, que é um reconhecimento pela atividade de pesquisa e algo realmente muito, muito relevante é que em 2019 a Clarice foi galardoada com um doutorado honoris causa pela Acelte University na Bélgica. Clarice, é um enorme prazer tê-la connosco, partilhar um pouco da sua experiência e da sua vivência nacional e internacional, então será um prazer enorme escutá-la. Obrigado pela disponibilidade. Muito bem. Agora é que a professora Clarice... O microfone está fechado, Clarice. Um prazer enorme escutá-la. Obrigado pela audiência de Goiânia. Clarice... Agora abre o microfone. A sua vez aí, Bucanas. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, tá. Não, eu abri. Acho que o seu YouTube está tocando aí, né, Clarice, também. Hã? Parece que eu estou... Você está com o YouTube aberto, aí você está... O YouTube aberto mesmo. Onde que eu estou, o YouTube aberto? Você é alguém, eu estou escutando o YouTube. Nossa, eu não estou. Não estou, não. Estão me ouvindo? Estão ouvindo a gente? Acho que agora fechou. Eu acho que agora fechou. Tá bom. Mas estão me ouvindo? Perfeitamente, agora. Sim, sim, sim. Tá bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. É realmente um prazer estar aqui para trazer um pouco da nossa... O YouTube está tocando aí, né, Clarice? Hã? Está tocando YouTube aí, Clarice. Em algum lugar tem um YouTube dando pra mim. Ah, peraí. Pronto. Realmente, eu tinha deixado aberto para ver. Agora? Está ok? Agora? Agora está ok. Agora está ok. Desculpe, eu não tinha percebido. Eu tinha aberto para ver o site. Boa noite a todos. Vamos começar, finalmente. Para mim é um prazer muito grande, tá? É um grupo muito querido. E eu acho que o trabalho que vocês têm feito é um trabalho maravilhoso. E nós já tivemos muito a colaboração desse grupo aqui no nosso departamento durante muitos anos na pessoa do professor Paulinho, como eu costumo dizer. Mas é difícil falar professor para ele, mas ele já colaborou demais com o nosso departamento. Então eu vou falar um pouquinho hoje do que eu fiz ao longo da minha carreira profissional. que são mais de 43 anos. Então aqui, para quem não conhece, né? A Exalc, aqui é o prédio principal. Você pode pôr em tela toda seus slides para a gente ler melhor o texto? Ah, posso visualizar, exibir, tela, não. Modo tela cheia, Ctrl L, é uma tela cheia. Pronto, achei, achei. Vamos ver se foi. Ficou preto aqui. Por quê? Ah, voltou. Agora foi. Então, agora está bom? Está ótimo, Clarice. Então, aqui, para quem não conhece, é a Exalc. É um dos cartões postais da cidade de Piracicaba. Esse é o prédio principal, onde ficam as atividades administrativas. E está comemorando 120 anos, né? A Exalc. Comemorou em junho 120 anos. Aqui é o prédio da engenharia, onde fica o departamento de ciências exatas. E aqui vocês veem o IP branco, florido. Então, uma foto que foi tirada quando o IP branco floresceu. Antigamente, ele florescia em setembro, né? Agora, parece que está florescendo em agosto. Então, mudou um pouco. Então, para quem nunca veio para Piracicaba, esse é um dos cartões postais da nossa cidade. Bom, como o Paulo já falou, a minha educação, ela foi feita básica, superior, foi feita basicamente na Exalc. Graduação, mestrado, doutorado. Fiz um curso, a minha primeira experiência no exterior, foi um curso de Statistique Apliquet, na Bélgica, em Jamblou, na região francesa. E o curso foi de três semanas em francês, em 83. E, posteriormente, a minha segunda experiência foi um pós-doutorado no Empirio College. Também a minha carreira foi basicamente feita na Exalc, exceto de 75 a 80, que eu fui professora na Universidade Metodista de Piracicaba, enquanto eu fazia mestrado e doutorado. De 77 a 80 também eu fui professora assistente voluntária na Exalc, naquela época era oficial e não ganhava nada, só dava aula com os demais e trabalhava nas minhas coisas, de mestrado e doutorado, mas sem nenhum salário. E, em 80, eu entrei como docente, ainda como professora auxiliar, sem doutorado. Quando eu fiz o doutorado, eu passei para professor doutor, posteriormente eu fiz livro de docência, fiz concurso de professor titular. Então, minha carreira todinha na Exalc. E, para coroar meus êxitos, em 2019 eu recebi o título de doutor honoris causa, na Bélgica, mas na região flamenga da Bélgica. Bom, um, o que tem de particular a educação nos países em desenvolvimento? Em primeiro lugar, para a maior parte das pessoas, a gente precisa aprender inglês para poder aprender estatística. Então, toda bibliografia relevante é escrita em inglês. Então, quando eu comecei, por exemplo, meu mestrado, o inglês era horroroso, eu não conseguia ler nenhum artigo direito, eu precisava estar lendo artigo com o dicionário do lado. Isso foi em 76 que eu comecei o meu mestrado. Para muitos países, necessidades básicas como livro-textos e livros recentes e revistas não estão ainda disponíveis em muitas bibliotecas. Ainda existem países dessa forma. Eu vou citar alguns exemplos, posteriormente. A parte de internet ainda é muito ruim em muitos países em desenvolvimento. Mesmo da América Latina e da África, por exemplo, onde eu tenho a minha experiência. Em geral, a moeda é fraca, o que torna a vida no exterior muito cara. E as taxas cobradas são proibitivas. Isso pode ser minimizado por meio de convênios bilaterais. Além disso, o Brasil, de 2012 a 2017, teve um projeto muito grande chamado Ciências Sem Fronteiras. E durante esse tempo, muitos brasileiros foram pro exterior. Alguns deles usaram esse projeto pra passear. Mas uma grande maioria teve um benefício muito grande com esse projeto. Ele já não existe. E atualmente é bem mais difícil conseguir uma bolsa pra fazer um projeto no exterior. Mas as coisas vão melhorar. Porque nós já passamos por períodos piores também. E nós vimos que houve essa melhora. Quais as principais características, então, de países em desenvolvimento? Uma grande heterogeneidade. Então, nós temos no mesmo país instituições de ponta e outras que são muito pobres em recursos humanos e recursos materiais também. Algumas delas são comparáveis a instituições do exterior. Mas outras não têm docentes qualificados em termos de conhecimento. Não têm documentação. Não têm recursos computacionais suficientes. A falta de contatos no exterior e a falta da relação entre teoria e prática. São características. Ainda, muitos artigos, muita coisa escrita, a gente vê que métodos estatísticos melhores poderiam ser utilizados. Para análises de dados. Mas a falta de conhecimento faz com que se percam muitas interpretações que poderiam ser feitas. Então, uma forma bem conhecida de melhorar a qualidade do ensino, do aprendizado e da pesquisa é por meio das trocas internacionais e que precisam ser grandemente encorajados. Então, os objetivos dessas trocas internacionais são facilitar a cooperação internacional no trabalho científico e promover a excelência científica nos diferentes ramos da ciência. Se alguém quiser fazer qualquer pergunta, pode me interromper a qualquer momento, sem problema nenhum, tá bom? Bom, vantagens dessas trocas. Às vezes, a internacionalização do conhecimento por meio da troca de informação e de experiência entre estudantes e cientistas, o aumento da produção científica. Alguma pergunta? Até o momento não, professora Clarice. Oi? Até o momento não temos pergunta. O pessoal está entrando ali no chat, dando boa noite, saudando. Depois eu vou repassar tudinho para você. Tá bom. Tá bom. Mas se tiver qualquer pergunta referente a algum tópico que eu estou falando, pode perguntar. Tá bom? A construção de ligações entre diferentes universidades e institutos de pesquisa, a criação de oportunidade para cientistas colaborarem em projetos de pesquisa. E a aplicação dos conhecimentos adquiridos, elas têm o potencial de mudanças reais no campo de pesquisa, de expertise, impactando gerações futuras. E isso eu digo que foi a minha experiência. Realmente, a minha experiência internacional mudou a minha vida completamente em relação ao que era antes e ao que eu fui sendo depois. Para os visitantes que vêm ao Brasil, existe a oportunidade de encontrar problemas diferentes que, às vezes, eles não tinham encontrado nos países dele, especialmente, talvez, na área de biometria. Existe a chance de encontrar bons alunos para irem para um doutorado ou para um pós-doutorado, como é o próximo índice. Então, ligações para pós-doutorado e a chance de estreitar as ligações internacionais da estatística. Bom, mas existem também as cooperações entre outros países em desenvolvimento. Então, eu falei até agora a relação entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Mas a cooperação entre países da América Latina e outros, como, por exemplo, a África, ela também é um tipo bastante comum de troca. E nós vamos mostrar alguma experiência nesse tipo. A CAPES, durante muito tempo, teve um programa que dava bolsas para outros países da América Latina virem fazer mestrado ou doutorado aqui no Brasil. Esse programa foi suspenso e eu não sei se já voltou ou não. Eu não tenho notícia que tenha voltado, mas permitiu que nós tivéssemos alunos de muitos países, do Peru, do Chile, da Argentina e outros países, da Guatemala, etc., Colômbia. Esses alunos, ao voltarem para os seus países, eles convidavam muitos brasileiros para irem lecionar cursos ou proferir palestras nas universidades ou nos eventos científicos. Também a cooperação dentro do Brasil tem sido muito grande. Eu vou falar agora um pouco da minha experiência nisso tudo. Então, como eu já citei, a minha primeira experiência foi um curso de três semanas em Jean Blu, de Statistique Appliqué, com auxílio financeiro parcial da Embrapa. E isso nós devemos, esse auxílio, ao professor Pimentel. Na época, a professora Marli, filha do professor Pimentel, também foi fazer o mesmo curso e daí ele conseguiu para nós duas um auxílio parcial para irmos fazer esse curso na Bélgica. E parte desse auxílio veio do próprio Consulado-Geral da Bélgica. Então, aqui foi uma das aulas que nós tivemos, aqui era o professor Pierre Danieli, e foram alunos que vieram da Algéria, da África e de vários outros, de vários países em desenvolvimento. Então, éramos 20 alunos e foi uma aula de campo para mostrar experimento no campo e depois discutir em sala de aula. Aqui vocês veem duas pessoas. Essa era da Bélgica mesmo, mas ele era de um outro país que eu não me lembro no momento. Bom, então esse foi um curso de férias, tinha uma forma similar de tratar os temas que a gente estava acostumado a trabalhar na Exalc, mas nesse tempo o meu francês era muito pobre e não melhorou muito. Eu consigo me comunicar, mas eu tenho que pensar para falar em francês, mas consigo. E meu inglês, então, não existia nessa época. Eu tinha um pouco de francês porque na minha época, no ginásio, primeiro e segundo ano a gente aprendia francês. E depois que começavam as aulas do inglês. Então, eu tive uma base e para poder fazer esse curso na Bélgica, nós tivemos aula particular, auxiliar. Essa experiência em adição a trazer coisas novas, embora fosse semelhante, eu aprendi coisas novas lá, ela me trouxe o gosto pela cooperação internacional. E mostrou a necessidade de ir para um pós-doutorado para ficar um tempo só para estudar e para aprender. Seria muito fácil para mim continuar num país de língua francesa, porque eu já tinha um pouco mais de conhecimento, mas eu queria melhorar o inglês. Então, a nossa ideia era de ir para a Inglaterra. Eu tentei inicialmente ir para a Reading, mas naquela época a comunicação era por meio de cartas. Então, eu mandei carta para a Reading, três meses depois eu não tinha resposta ainda. E nessa época eu fui, no final de 1985, eu fui ver uma palestra do professor Gauss Cordeiro na Unicamp sobre modelos lineares generalizados e conversei com ele sobre a ideia de ir para a Inglaterra. Ele, na hora, falou, vai para o Imperial College. E ele mesmo já fez a carta indicando meu nome para o professor David Cox, que me aceitou em pouco tempo. Fizemos o pedido para o CNPq e conseguimos a bolsa de pós-doutorado. No início, foi uma experiência muito difícil. Problemas de adaptação a uma cultura diferente. Linguagem. Como eu disse, meu inglês era praticamente nulo. Condições do tempo. Não tinha divulgação. Não tinha nada em inglês. Não tinha televisão em inglês em 86, 87. A gente não imaginava que podia ser tão frio. Nós chegamos em Londres com neve e a gente não tinha roupa suficiente para isso. Ainda bem que um casal de brasileiros, o Dena, meu marido, também foi para um pós-doc e ela era da área do Dena. E eles foram nos buscar no aeroporto em Londres, mas a gente ficava em Oxford, na casa deles. E nós vínhamos diariamente, o Dena e eu, para Londres para poder procurar onde ficar. Então, foi uma experiência simples. O meu conhecimento de estatística também não era suficiente. E, além de tudo, os custos. A minha bolsa do CNPq não era suficiente para pagar um mês de aluguel. Mas, embora com essas dificuldades, tudo resultou numa experiência maravilhosa que, conforme eu disse, mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de melhorar meus conhecimentos e melhorar o inglês. Eu não ficava fazendo parte do grupo de brasileiros. Tinha gente que me achava antipática, mas eu dizia, não, português eu falo no Brasil, eu quero aprender a falar inglês. Então, eu procurava misturar com o pessoal que falava inglês para poder melhorar a minha fluência. Tive a oportunidade de encontrar colegas do mundo todo. Então, foi quando eu dividi a minha sala, por exemplo, com o Chris Bryan, que era australiano e que tinha um inglês muito difícil de entender. Tinha um outro colega de sala também, que era um russo, que o inglês dele era pior que o meu também. Mas, construí ligações para o futuro. Foi quando eu comecei a aprender a teoria de modelos lineares generalizados e pude trazer para o nosso departamento uma nova área de pesquisa. Em 88, nós demos a primeira disciplina de pós-graduação de modelos lineares generalizados e foi a primeira no Brasil. Mas, a dificuldade ainda era muito grande. Não existia o livro do Macaulay-Nelder, não existia o livro da Dobson, não tinha nenhum desses livros. O livro do Macaulay-Nelder surgiu em 89 só. Então, eu senti que eu precisava continuar aprendendo mais. Eu terminava a aula num dia da semana, no dia seguinte, eu começava a preparar a aula da semana seguinte, porque eu não tinha conhecimento suficiente para dar um curso de modelos lineares generalizados. Em função disso, eu passei a frequentar mais, passei a frequentar reuniões científicas no exterior. E a primeira delas foi um workshop, um statistical modeling, que foi em Trento, na Itália. E, novamente, eu fui junto com o professor Gauss nessa primeira reunião científica. E aqui vocês podem ver o professor Gauss, esse foi o jantar de fraternização, o Adriano de Carlo, que foi o italiano que organizou esse evento, e aqui o David Williams, que, infelizmente, faleceu muito jovem, de câncer no estômago. E ele teve um dos artigos que são muito citados na parte de super dispersão. Foi quando, também, eu me encontrei Martin Redout, que está aqui. Essa foto já é no evento de 2012, no Japão. e nós passamos a trabalhar junto e, em 1980, ele veio dar dois minicursos. Ficou com a gente três semanas no departamento e deu dois minicursos de uso de modelos lineares generalizados na área de agricultura. E que, então, me trouxe muitos exemplos que eu uso até hoje nos meus cursos e que faz parte do nosso livro de modelos lineares generalizados. Mas, mesmo assim, eu ainda sentia que eu não sabia o suficiente, que eu precisava continuar indo para o exterior e trazendo pessoas para o departamento. E o professor David Cox, quando ele veio para o SINAP em 2000, ele visitou o nosso departamento. E essa foto aqui, no SINAP, em Caxambu, e com os quatro orientados brasileiros dele. A única mulher aqui, o professor Gauss, o Lousada, e o irmão do Carlinhos. Nossa, sumiu o nome dele agora. Basílio, o Basílio, que fez o doutorado dele, um pós-doutorado dele também, no Empirio Código. O Lousada já fez em Oxford e o Gauss fez no Empirio Código. Bom, com toda essa experiência, eu pude trazer mais de 100 visitantes do exterior para o meu departamento, para lecionar cursos e também dar palestras, não só no departamento, mas em outros departamentos no Brasil, e também passaram a ser futuros orientadores de pós-doutorado, de bolsa, sanduíche. O que me ajudou muito nisso daqui, como eu disse, em parte, o professor Nelder me apresentou para Royal Society, não é Royal Statistical Society, é Royal Society, em Londres, e eu consegui vários projetos para trazer visitantes ingleses para o Brasil nessa época. Também muitos visitantes vieram com a própria passagem e nós tínhamos aqui apenas que encontrar recursos para pagamentos das diárias e isso nós tivemos colaboração tanto do CNPq, como CAPES, FAPESP e outros órgãos. Pude auxiliar muitos alunos a irem para programas de bolsa-sanduíche no exterior, assim como colegas do meu departamento e de outros departamentos de outras universidades a fazerem os contatos com as pessoas que eu conhecia. Pude participar de muitas reuniões internacionais e visitas curtas no exterior e desde 2007 eu passei a ser professor visitante na Universidade de Rasselte, na Bélgica, onde eu leciono uma disciplina de delineamentos experimentais para um grupo de alunos, como eu já vou mostrar, que vem com bolsa dada pela Universidade de Rasselte. São alunos de países em desenvolvimento e essa disciplina só pode ser lecionada por professores de países em desenvolvimento. então a cada dois anos eu vou e nos anos em que eu não vou vem uma pessoa da África lecionar. Aqui foi um mini curso lecionado pelo Gert Molenberg e o Gert Berbeck no nosso departamento sobre dados longitudinais e esse curso ele é repetido a cada dois anos. Atualmente só o professor Gert Molenberg que vem e em 2020 infelizmente por causa da pandemia nós não tivemos esse curso. Aqui foi uma visita que nós fizemos dentro da minha disciplina de estatística experimental 2 no centro de tecnologia de cana-de-açúcar onde são desenvolvidos programas de melhoramento de variedades de cana-de-açúcar e nós levamos os alunos para conhecerem como são desenvolvidos esses programas. Em geral eles levavam 14 anos atualmente eles já conseguiram reduzir para 8 anos o programa para obtenção de novas variedades de cana-de-açúcar e como vocês podem talvez ver aqui o professor John Hynde nos acompanhando nessa visita. Outras visitas que nós fizemos lá nós tivemos oportunidade de levar o professor Brian Manley o professor Chris Bryan também junto com os nossos alunos. Aqui só uma uma oportunidade bastante agradável que o professor Nelder nos convidou para um jantar na casa dele e ver que meu cabelo era bem pretinho só tinha uma mecha branca aqui. E o professor Anthony Davidson bastante jovem e como curiosidade o filho um dos filhos do Fisher. Então só uma oportunidade que aconteceu na nossa vida. Então como nós dissemos nós temos uma ligação bastante forte com a Universidade de Hacelte e há mais de 20 anos eles dão bolsas para alunos de países em desenvolvimento. Então são 16 bolsas todo ano e eles têm também formalmente apoiado programas com vários países da África dentre eles Etiópia Quênia Moçambique e uma com Cuba. Então nesses programas por exemplo eles chegaram a mandar computadores para Cuba mandar livros então eles dão um apoio muito grande para países em desenvolvimento. Essa foto está repetida não percebi. E aqui foi numa das minhas visitas a Cuba justamente pago por esse programa aqui com Cuba eu fui lecionar um curso sobre diagrama de asse para delineamentos experimentais e vejam bem que não tinha nenhuma sala propriamente nós demos o cubine curso numa sala de reuniões com os slides projetados lá na frente aqui sou eu de costas lecionando esse curso que os alunos em Cuba eu foi possível com toda essa minha vivência auxiliar países em desenvolvimento lecionando cursos de modelos lineares generalizados em muitos deles sendo a primeira vez que estavam tendo notícias que eu comecei em 98 então em 97 ou seja quando ainda a teoria de modelos lineares generalizados estava começando a ser mais desenvolvida então por exemplo em Benin já fui três vezes lecionar na Argentina eu fui sete vezes aqui a primeira vez que eu fui para a Argentina desses daqui só tinha a pilar que tinha feito um curso de modelos lineares generalizados no nosso departamento fui duas vezes para Cuba para Colômbia fui oito vezes Guatemala México Peru então aqui também foi durante a minha participação numa reunião no México que eu também dei curso de modelos lineares generalizados aqui já em Benin na África e para vocês verem a dificuldade existente isso em 2007 o primeiro dia do evento não pôde ocorrer por falta de energia elétrica eles tiveram que alugar um gerador de energia para poder ter o evento então aqui as duas fotos são referentes a Benin na África com todas essas visitas eu passei a ter projetos conjuntos como eu já disse com Chris Brian John Heing Gert Molenberg Gert Werbeck Martin Redalto Simplice Coconendi pessoas que eu encontrei nos diversos eventos o Ben Jorgensen que eu encontrei no Imperial College em dezembro de 85 e 86 quando ele fez a exposição daquele artigo dele mais famoso com discussão na Royal Statistical Society então eu assisti aquela apresentação do Ben aqui uma oportunidade agradável foi a última vez que o Ben veio para o Brasil antes da morte dele ele já sabia que estava com câncer foi um almoço na Rua do Porto então para quem não conhece Pirascaba tem a Rua do Porto beirando o Rio de Pirascaba que no momento está em pura pedra infelizmente o John Clarice eu posso te interromper um pouquinho? Pode a vontade só para quebrar aqui um pouquinho né para a gente quebrar o ritmo eu vou eu vou quebrar o protocolo aqui porque tem muita gente simpática que a gente conhece no YouTube né dando alô e dando boa noite feliz com a sua palestra mas tem uma pessoa que deu um alô ali que a gente vai mandar um abraço muito especial para ele que é o Dema então um grande abraço para o Dema né então ele merece esse registro né vamos abrir uma sessão para ele com certeza mas Clarice eu vou antecipar uma questão para você talvez elaborar um pouquinho né você mencionou aí um pouco essas viagens e a participação da IBS mas sempre essas viagens se tornam possíveis por alguma iniciativa e como é que como é que é essa questão do financiamento a importância da participação na RBRAS e portanto da IBS né em criar essas oportunidades a importância de estar ligada tão fortemente à sociedade para que essas oportunidades aparecessem de fazer essa viagem então se você puder eu vou chegar eu vou chegar na contribuição da RBRAS e da IBS então tá ótimo obrigado Clarice porque por exemplo em 85 nós tivemos o primeiro se agro no departamento e reunião da RBRAS então foi a primeira vez que eu trouxe alguém do exterior que foi antes de eu ir para o Imperial College mas que foi o Pierre Danieli que eu tinha conhecido na minha primeira visita então foi o primeiro estrangeiro que eu trouxe para o departamento durante a realização da RBRAS então eu vou deixar para você elaborar mais aí e vou eu vou eu vou falar mais da da IBS e da RBRAS e o meu financiamento como eu disse eu tive auxílios parciais do CNPq às vezes da FAPESP às vezes da CAPES às vezes eu recebia diárias lá por exemplo eu fui para Pô várias vezes na França que o Celestan e o Simplice conseguiu as diárias eu conseguia a passagem aérea por algum órgão brasileiro e eles conseguiam para mim as diárias lá então eu tive muita ajuda mesmo da Royal Society o Nelder conseguiu para mim diárias então eu consegui às vezes teve oportunidade que a própria passagem aérea a Royal Society pagou para eu ficar no Imperial College de um mês continuando a trabalhar na minha área aqui vocês podem ver o Silvio é a Roseli a mulher do Bent o Bent o John e eu aqui foi uma das reuniões da R Brás e aqui novamente nós temos a Rosemary Bailey aqui o John Hynde aqui o Guilherme Rosa está aqui o Brian Manley estava em algum lugar por aqui que eu não consegui achar nessa foto ou ele chegou depois é uma outra foto que eu tenho então as nossas reuniões da R Brás graças aos contatos que eu fui fazendo no exterior elas passaram a ser enriquecidas com a visita dessas pessoas do exterior a Rosemary Bailey por exemplo ela ficou três meses no nosso departamento com o recurso da CAPES como professor visitante e daí participou do evento o John teve recursos várias vezes da FAPESP para passagem aérea e parte quando ele morava na Inglaterra da Royal Society depois que ele foi para a Irlanda da sociedade irlandesa então sempre foi uma colaboração de ambos os lados e só por isso que foi possível trazer tanta gente para o departamento porque se nós tivéssemos que arrumar todas as passagens aéreas e diárias não teria sido possível então isso foi muito importante teve oportunidades que a International Biometric Society pagou passagens aéreas de presidentes então a região brasileira é uma das regiões que mais recebeu presidentes da International Biometric Society e mesmo na virtual nós tivemos o Gert e o Gert e o Gert dessa vez para o ano que vem a gente quer trazer o nosso outro brasileiro que é presidente que vai ser o presidente a partir do ano que vem que é o Pinheiro né bom aqui já em 2016 uma nós fizemos uma homenagem ao Bente uma sessão e que foi organizada pelo Celestan Coconente e como participantes o John eu Per Quig e a nossa sumiu o nome dela é na área ela trabalha com modelos de sub-dispersão também e aqui os meus colaboradores mais próximos que são o John o Gert Molenberg e o Chris Bryan também na IBC de 2016 então como que a International Biometric Society auxilia a educação nos países em desenvolvimento então a IBS ela foi fundada em 1947 tem como objetivo promover o desenvolvimento e aplicação de metodologias estatísticas e matemáticas nas biociências ela é uma das sociedades internacionais mais internacionais eu digo porque ela tem mais de 30 regiões do distribuídas pelo mundo afora e tem como objetivo facilitar a cooperação internacional o trabalho científico e promover a excelência científica nos diferentes ramos da ciência e a ideia de ter regiões nos países em desenvolvimento começou logo no início então várias regiões foram fundadas em 1948 50 então tem todo um histórico que eu apresentei inclusive na minha palestra como presidente da IBS o Fischer e mais um grupo grande de ingleses e americanos estiveram em 1955 numa reunião no Rio de Janeiro e depois numa reunião num evento científico no Instituto Agronômico em Campinas e foi no dia 8 de junho de 1955 que foi assinada a ata da fundação da R. Brás no Brasil e aqui foi uma das visitas num experimento do Instituto Biológico o Fischer aqui vocês podem ver o Raul novinho mas veio o Cochran o Yates pessoas da área de estatística em agricultura nós temos várias fotos e eles visitaram a Exalc durante essa semana e teve um evento durante uma manhã quando o professor Pimentel Gomes que foi um dos fundadores da região brasileira e o professor Brieger da Genética que organizaram na Exalc esse evento aqui só para vocês verem em 79 a décima reunião décima conferência internacional de biometria foi realizada no Guarujá no Brasil então aqui foi a sessão de abertura professor Décio Barbim para aqueles que conhecem aqui o professor Nelder que era o presidente da IBS na época aqui a sessão a secretaria e nessa época em 79 como eu não falava em inglês eu fiz parte da comissão mas eu fiquei mais na retaguarda do evento então aqui vocês podem me ver de cabelo comprido e bem pretinho sentado aqui junto com a Isa para quem conheceu o professor Roberto Simeonato o professor Décio Barbim e o professor da genética também que fez parte da comissão organizadora local e aqui já em 2010 a nossa reunião da IBS em Florianópolis e nessa época era mulher presidente bom o que que a IBS promove para a educação o que que ela auxilia para a educação em países em desenvolvimento então além dos das conferências internacionais e minicursos tem um comitê que dá auxílio para pessoas de países em desenvolvimento que queiram participar no momento está aberto vai até amanhã a inscrição para mandar comunicações orais é até amanhã e inscrição para receber auxílio para participar da IBC que vai ser em Riga no próximo ano se Deus quiser presencial as taxas de membros da IBS através por meio de suas regiões elas são reduzidas as taxas para participação das conferências são reduzidas para países em desenvolvimento para minicursos a mesma coisa tem um prêmio para pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da biometria nos países em desenvolvimento tem prêmio para melhor poster prêmio para melhor apresentação oral e em 2012 na IBC de 2012 quando eu era presidente nós tivemos o primeiro a primeira sessão de jovens estatísticos como já foi falado eu fui a primeira pessoa de um país em desenvolvimento a assumir a vice-presidência presidência e o que eles chamam de outgoing vice presidente eu não consegui nenhuma foto de quando eu fui presidente da IBC não sei onde eu deixei minhas fotos e em função de todo esse trabalho eu recebi vários prêmios o primeiro dele na Bélgica em 2006 esse outro que é apenas um prêmio online recebi o Rob Campton Award também por auxiliar países em desenvolvimento e em 2019 coroando meu trabalho eu recebi o título de doutor honoris causa e foi a primeira vez que cinco universidades belgas fizeram um evento conjunto da distribuição do título de doutor honoris causa três foram da África esses dois do Congo essa daqui de um outro país da África que eu não me lembro no momento e esse de Cuba e a única brasileira fui eu aqui então foram cinco universidades e foi um evento conjunto das cinco universidades então para terminar eu deixo as perguntas como nós podemos melhorar a estatística a educação em estatística como nós podemos melhorar a educação em estatística nos países em desenvolvimento e como nós podemos melhorar ainda mais a ligação entre teoria e prática e para terminar eu deixo o meu agradecimento a minha família porque para fazer tudo isso sem a colaboração deles eu não teria feito em especial o DEMA que ficava cuidando da Daniela e da Sarita enquanto eu estava no exterior então muito obrigada pela atenção muito bem vamos voltando aqui excelente Clarice muito bom saber a sua história deixa aberto aqui para quem quiser aqui de dentro fazer pergunta enquanto isso eu vou minerar aqui o chat para jogar aqui Valmes eu vou começar um pouco um comentário e depois a Clarice pode elaborar ela ela fez essa essa visita por essa trajetória que nós acompanhamos e admiramos tanto todos nós e que nos serve de inspiração os tempos são outros os desafios são outros mas a determinação necessária é a mesma e a dessa determinação nunca faltou e tem um aspecto Clarice que você falou dessas interações que esse aspecto é sempre recheado e a gente sabe disso pelo que a gente acompanhou de muita generosidade generosidade sua que sempre foi muito generosa em disponibilizar esses recursos para a nossa comunidade sempre que alguém vinha piracicaba você sempre dava ciência disso sempre convidava as pessoas sempre promovia os contatos mas também a generosidade em várias outras formas uma das generosidades muito importantes e você falou da dificuldade de acesso a informações é a disponibilização de material nós sabemos que você sempre produziu muito material fez muito material e sempre muito generosa e sempre disponibilizou esse material e esse é o mundo que nós vivemos hoje onde as coisas são acessíveis de uma maneira diferente com materiais que são disponibilizados livros que são publicados online muitos impecilhos que existiam no passado de acesso você falou que foi em alguns lugares que as pessoas estavam ouvindo falar de GLM pela primeira vez hoje as pessoas tem outras possibilidades então é um comentário geral mas um para ressaltar isso dessa generosidade dessa cultura de disponibilizar o conhecimento que você sempre teve muito forte e a pergunta o espaço para o comentário é como você vê isso nos dias de hoje quais são as possibilidades e as alternativas quando a gente tem outras formas mais abrangentes de atingir as pessoas como essa aqui que a gente está atingindo um grupo de pessoas numa situação que em outros tempos seria impossível bom só para comentar assim quando eu comecei a fazer o meu mestrado levava três meses para eu receber um artigo que eu precisava a gente tinha que a Roseli também passou por isso a gente tinha que fazer o pedido na biblioteca e tínhamos que pagar para poder receber cópia do artigo e levava três meses porque tinha que ir para as bibliotecas de outros países e até chegar era só por correio então era muito difícil mas atualmente essa parte é muito simples imediatamente às vezes você quer saber alguma coisa você põe no Google vai lá e já acha acha livros gratuitos então eu acho que a facilidade para a obtenção de informação é muito grande então foi justamente isso que eu procurei fazer porque eu pensava eu poderia simplesmente estar indo para o exterior o tempo todo mas eu achava que eu trazendo as pessoas para o Brasil eu conseguiria atingir um grupo maior então todos os nossos eventos nós procuramos sempre mandar convite para o maior número possível de pessoas para que essas pessoas aproveitassem aproveitassem porque assim o conhecimento seria divulgado de forma mais rápida e sempre trazendo coisas que eu via em congresso eu via um mini curso que eu gostava via um pesquisador que era um excelente professor eu convidava para trazer para o Brasil então foi foi a minha forma de contribuir para melhorar a estatística muito bem todos nós temos algo a agradecer todos nós já fomos em cursos na Exalve já participamos das coisas que a professora Clarice organizou deixando minerais eu tive muita colaboração a Roseli o Silvio você Paulinho quando estava junto lá com a gente vocês sempre ajudaram a gente porque nós sempre demos um apoio muito grande para os nossos visitantes também de levar almoçar levantar levar jantar nós nunca deixamos nossos visitantes desamparados quando estavam em Piracicaba então eu tive a colaboração muito grande a Roseli e o Silvio me ajudaram muito nisso é mas foi um prazer enorme participar da sua caminhada e da sua luta não é Paulinho Paulinho Valmes Wagner o Paulo também foi a Exalve ficou um tempo lá quer dizer é uma família grande é um prazer enorme participar dessa jornada de todos aí muito bacana agora eu vou contar uma coisa aqui que nem todo mundo deve saber uma vez eu fui convidada para dar um curso de GLM lá em Curitiba e o Paulinho chegou no intervalo para mim e falou Clarice ó eu vou sair um pouquinho porque eu vou casar mas eu já volto viu o pior que é verdade olha eu espero que a câmera não mostre isso eu fiquei até vermelho agora meu Clarice fui dar uma casadinha e voltei e assisti o resto do curso imagina que não né ai ai bom demais vou colocar vou colocar comentários aqui então a Ayrlane Pereira Alencar comenta Clarice você é um exemplo de excelente pesquisadora internacional com ótimos colabores internacionais obrigada tá aí o carinho da Ayrlane temos aqui mais perguntas muito obrigada próprio Wagner eu fiz sempre eu fiz sempre isso com muita paixão para falar a verdade ó tem pergunta do Wagner ele perguntou no chat já para deixar a pergunta reservada não esquecer como foi trabalhar com o professor David Cox ele era uma pessoa ele é né não era porque eu ainda tenho contato com ele eu ainda escrevo para ele em algumas oportunidades está com 96 anos 96 mas ainda escreve artigo e ele era uma pessoa bastante acessível apesar que enquanto eu estive lá por 3 meses ele ficou na Austrália então durante o meu período no Imperial College teve um período que ele ficou na Austrália mas quando eu tinha dúvida só que eu falei o meu limitante era bastante o inglês na época né então eu não aproveitei totalmente o meu período lá mas abriu a minha cabeça foi um período que eu conheci o Tukey conheci o Yeites conheci todos os livros o Alan Agreste o Bente e muitos outros porque como o David Popes estava era professor no Imperial College o Nelder era professor em tempo parcial o David First o Anthony Davidson estavam terminando doutorado no Imperial College naquela época então era um trânsito muito grande de pesquisadores internacionais e o David Popes teve um dia que meu marido chegou na minha sala eu estava sentada na minha escrifania e o David Popes estava ajoelhado no chão porque eu fiz uma pergunta para ele ele não quis sentar na cadeira do lado dele ajoelhou ele estava ali fazendo as deduções para mim então a simplicidade que ele tinha para tratar as pessoas então foi realmente um período fabuloso muito legal temos mais comentários aqui o Breno Gabriel comenta professora Clarice parabéns pela sua trajetória de fato é uma linda história de muito esforço e trabalho muito bem também temos comentário de Edmilson Edmilson Rodrigues Pinto parabéns Clarice você é um exemplo de trabalho esforço dedicação em prol da estatística no Brasil então aí é o carinho da galera que está nos acompanhando mas ninguém te pergunta só eu estou vendo aqui Clarice enquanto vamos procurar eu tenho algumas perguntas Clarice é realmente uma história bem fantástica a minha pergunta é mais do ponto de vista de alguém que está em início de carreira porque a Clarice conseguiu chegar a presidente da IBS que é um algo assim extraordinário o que é que a Clarice sugere aliás duas perguntas quais é que são as características que são necessárias desenvolver para conseguir chegar a esse tipo de cargos e como é que se faz para chegar a esse tipo de cargos para quem está em início de carreira e pode achar isso algo como um objetivo bom eu como disse eu comecei como membro da região brasileira eu era orientada do professor Décio Barbim e por causa do Pimentel o professor Décio o professor Humberto foram muito envolvidos também com a R. Bras no passado e eu comecei já que eu me formei em 75 me associei e como o professor Décio foi presidente foi secretário foi tesoureiro eu segui o caminho então eu passei por todos os cargos da R. Bras eu fui desde primeiro secretário segundo secretário primeiro tesoureiro segundo tesoureiro membro do conselho várias vezes vice-presidente presidente três vezes e também membro do conselho da internacional membro do award comitê membro do education comitê então eu fui participando dos diversos comitês pelo meu envolvimento e pela participação das IBCs porque a minha primeira IBC foi em 96 e desde então eu não perdi mais nenhuma então daí eu pelo meu interesse durante as reuniões do conselho durante meu envolvimento com os assuntos da sociedade eu nunca esperava na vida receber um convite para ser candidato para presidente da internacional nunca tinha passado pela minha cabeça que isso poderia ocorrer na minha vida não foi fácil posso dizer que não foi fácil porque o inglês que a gente usa na academia é um tipo de inglês agora para você entender o inglês então naquelas reuniões de conselho entender o inglês de todos os países que falam em inglês não é uma tarefa simples é é é uma tarefa já para o pinheiro vai ser mais fácil embora ele seja brasileiro ele já mora nos Estados Unidos faz quantos anos ele já é meio americano então não vai ser tão difícil mas se você me permite ficar vontade para discordar tem um lema um jargão da Biometrics que é da IBC perdão a truly international society eles são muito sensíveis e abertos às diferenças e às heterogeneidades sim sim muito o legal de destacar nisso aí é o seguinte a professora falou ali que o inglês era difícil que o francês era difícil mas foi indo foi fazendo foi não parou e esperou vou melhorar meu inglês vou melhorar meu francês a oportunidade está ali vai com o que você tem e ponto a gente percebe muitas vezes e daí melhora as pessoas esperam as condições ideais para fazer a sua trajetória enquanto que a trajetória se faz na busca de melhores condições então eu acho isso muito relevante na história que você falou algo para se levar para casa de mensagem perguntas do chat perguntas do chat sim eu marco o lugar para aqui e aí o chat vai crescendo bom temos mais comentários aqui Lucimara Santos parabéns professora Clarice que orgulho de você satisfação imensa ter feito parte da família Exalc e ter sido orientada por você obrigada temos mais um comentário da Irlane eu agradeço pois já assistiu o seminário do John Hyde que a Clarice avisou a todos e deixou acessível eu também participei do John Hyde e do Alan Agreste os dois agradeço bastante oportunidade mais comentários da Eliane de Cássia parabéns Clarice linda trajetória de vida acadêmica o Tiago também comenta ex-aluno da Exalc saudade de vocês muito obrigado por tudo o que mais tem alguma coisa que você viu aqui tem 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 as perguntas ali da Denise gostaria de saber posso colocar aqui vamos pode pode se estiver vendo pode gostaria de saber quais foram os maiores desafios na época de estudante tanto no Brasil quanto em suas experiências internacionais e depois aí a Denise também pergunta né e também quais os maiores desafios quando deixou de ser estudante passou a lecionar bom como estudante eu já disse quando eu comecei a fazer meu mestrado até pra ler um artigo em inglês era muito difícil porque era muito difícil na minha época os cursos de inglês eram ruins em Piracicaba pelo menos e eram caros então eu venho de família simples eu não tinha condições pra fazer curso de de inglês e pagar caro eu sou mais velha de sete filhos e fui aprendendo na marra então ia lendo o artigo com o dicionarinho do lado e escrevendo a tradução em cima do artigo como eu disse pra conseguir os artigos levava três meses pra chegar não tinha a biblioteca não tinha quase livro da exal que é uma escola de agricultura então tem a biblioteca é excelente mas tem muitos artigos na área de agricultura não tinha todas tinha a biometrics mas a gente como sócio da L. Bras recebia biometrics também tinha o Journal of the Royal Statistical Society porque o Pimentel pediu algumas revistas então tinha algumas mas não tinha tudo que a gente precisava eu tive bolsa do CNPq como monitora durante toda a minha graduação e eu dava muita aula particular então o que pra ajudar minha família pra ajudar meus irmãos então meu marido e eu por exemplo pagamos escola pros quatro irmãos mais novos meus que já era uma época que a escola do governo não era boa então graças a escola do governo ser muito boa na minha época eu consegui entrar na Exalc e a Exalc é de excelência então as dificuldades principais foram essas e depois no exterior a falta do conhecimento do inglês então isso limitou demorou mais pra chegar nos pontos e a melhoria dos meus cursos ela foi ocorrendo graças aos visitantes que eu trazia no departamento então a gente ia aprendendo junto e ia passando pros alunos e aí a Silvia comenta justamente isso Silvia Maria de Freitas essa forma de compartilhar os convidados com toda a comunidade só a Clarice consegue parabéns pela trajetória Clarice a Silvia foi pra bolsa sanduíche com o John Hynde na Inglaterra agora a gente tem pergunta aqui professora Clarice como foram feitas as primeiras implementações dos modelos lineares generalizados o primeiro programa existente era o GLEAM que foi escrito pelo Nelber e foi desenvolvido na Lothamstead Experimental Station então era um grupo de lá que trabalhava nisso posteriormente ele foi mudado pra Oxford e foi implementado com bibliotecas em Fortran mas a documentação dessa primeira versão que eu como eu disse eu tenho isso daí como pra fazer parte do museu da estatística o primeiro manual do GLEAM ele é horrível de entender é pavoroso e tinha a versão a gente trabalhava numa primeira versão com IBM 1130 que eu ganhei de alguém na época nos disquetinhos ainda e eu dei o meu primeiro curso de MLG usando aquela versão acho que a Roseli fez o primeiro curso meu avô de MLG provavelmente porque eu lembro do GLEAM é bem diferente hoje a parte computacional o pessoal não gostava do GLEAM porque era uma linguagem que você tinha que pensar e escrito pelo Nelder o Nelder era ele era inteligentíssimo nossa senhora e os comandos eram todas abreviaturas então você tinha que aprender aquelas abreviaturas mas você tinha que pensar no que ia fazer e é muito semelhante ao que se faz no R atualmente a gente tem que pensar no que vai fazer não é um pacote pronto e na época quem estava acostumado a trabalhar com o SAS achava horrível trabalhar com o GLEAM porque tinha que pôr os comandos tinha que dizer cada um dos passos que iam ser utilizados quem era variável resposta se declarava eu até na minha apostila de 2001 de modelos lineares generalizados os programas lá estão feitos em GLEAM mas já é no GLEAM 4 que foi para microcomputador quando eu voltei no Imperial College em 87 o departamento tinha um único XP um único micro que era o XP e que ficava na sala do chefe que era o Cássio na época então era super difícil da gente usar a internet da USP estava começando era Bitnet que chamava né Rô achou estava começando a internet naquela época então era foi tudo muito 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 difícil nesse nesse começo depois que saiu o livro do Macala em 89 Macala e Nelder em 89 então porque tinha o livro do Gauss que é excelente ele tem um material fabuloso mas como primeira leitura para entender o modelo linear generalizado na época ele era muito difícil ainda mas me ajudou muito eu li muita coisa mas depois saiu o livro do Nelder em 89 depois saiu o livro da Nette Dobson que era uma linguagem mais simples do que o livro do Macala e Nelder eu costumo dizer que o livro do Macala e Nelder é a bíblia dos MLGs né e tem coisas lá nas entrelinhas a gente lê aquele livro pode ler N vezes mais uma e a gente vai sempre aprender com aquele livro é impressionante muito legal temos mais comentários aqui respondi a pergunta respondi a sua pergunta eu estou satisfeito com a resposta Clarice o Deoclésio que perguntou isso não sei se ele está eu estou eu me sinto respondido tá mais comentários do Leandro Leandro parabéns Clarice a vida nos ensina o caminho pela nossa percepção e reatividade das nossas dificuldades esta é a diferença do sucesso de todos tem mais comentário da Raíssa Fernandes Leandro parabéns Clarice gostaria de saber se você passou por muitos desafios por ser uma mulher na carreira de ciência de dados essa é a pergunta que eu queria fazer e foi feita olha pra falar a verdade eu não senti muito essa dificuldade de ser mulher porque eu sempre trabalhei no meio de muitos homens pra falar a verdade eu sempre tive muitos amigos homens mais amigos homens do que amigas mulheres porque talvez pra onde eu tenha ido tivesse mais homens do que mulheres né e eu não senti tanto isso eu senti assim às vezes uma certa resistência logo que que eu voltei da Inglaterra eu senti uma certa resistência de alguns colegas mas que depois também passou e a gente onde vai a gente tem essa resistência no mundo é o mundo e não muda não é todo mundo que entende os nossos anseios e os nossos objetivos tem gente que não entende o que a gente quer fazer é verdade mas é realmente uma trajetória que agronomia né principalmente na mais tinha predominantemente homem quantas quantas mulheres tinham na sua turma de agronomia Clarice 20 de 200 20 de 200 até uma proporção boa foi uma das turmas que mais teve mulheres naquela época foi a minha turma e eu cheguei a ser presidente da pós-graduação da Exalc também então quer dizer como mulher mas tivemos outras antes de mim temos mais parabenizações aqui do Rodrigo Pessim parabéns Clarice do Rodrigo também foi para a Bolsa Sanduíche na Inglaterra do Ercílio Freitas parabéns professora Clarice e aí são vários comentários de agradecimento acho que de pergunta será que eu deixei alguma passar aqui no começo acho que não só boa noite boa noite e boa noite é isso aí Flávio eu vou fazer uma pergunta rapidinha aqui Clarice embora essa não tenha sido uma palestra técnica então a pergunta não é para entrar nos detalhes técnicos mas quais são os temas de estatística que te encantam que te despertam que você tem interesse hoje bom eu continuo nessa área de modelos lineares generalizados e extensão e nos últimos anos eu tenho trabalhar desde que nós começamos em 2006 eu recebi aquele prêmio na Bélgica pela minha colaboração com educação em países em desenvolvimento e em 2007 eu comecei a ser professora lá no departamento e em 2006 já eu comecei a trabalhar no artigo junto com o Guerte que foi essa o modelo combinado para dados longitudinais de contagem então eu passei também a trabalhar com a parte de modelos mistos e no momento nos últimos anos eu tenho sido responsável pela disciplina de componentes de variância e modelos mistos e a gente fez mudanças muito grandes nessa disciplina trazendo métodos novos para a extinação de componentes de variância modelos mistos principalmente ligados a melhoramento então eu continuo trabalhando muito na parte de modelos lineares generalizados e extensões com super dispersão com equação de zeros com sub dispersão nós temos um artigo planejado para fazer junto com o John na parte de modelos de sub dispersão inclusive um para a revista brasileira de estatística que está agora com sede em Lavras mas que é da R. Brás então eu tenho trabalhado muito nisso nós temos também pesquisa com delineamentos experimentais com Chris Brian agora há pouco tempo nós terminamos um artigo ele a Renata e eu na parte de delineamentos experimentais envolvendo diagrama de aço envolvendo formas para obtenção da tabela de análise de variância incluindo modelos mistos então ela foi submetida para o American Statistician Journal submetida então fico nessa área aí e principalmente sempre procurando né sair da do problema prático e levar ao problema estatístico tenho trabalho junto com Valmes com Wagner com a Roseli então muita gente já posso me considerar alguém no mundo né Clarice não tem o artigo é Clarice me respeita o Eduardo foi foi uma pessoa fora de série que vocês mandaram para Piracicaba ele está meio desprecido mas excelente aluno excelente aluno depois do número de erdos nós vamos criar o número da Clarice é o que? você já ouviu falar do número de erdos? do Paul erdos? depois eu te conto essa história que ela requer um pouquinho de tempo depois eu te conto a história não matemática depois eu te conto temos perguntas aqui até com a minha filha eu tenho artigo em tua autoria que é justamente na parte de produção de embriões em vitro temos perguntas aqui trabalhando com dados dela o José Lopes pergunta professora Clarice quais eram os maiores desafios no trabalho com dados biométricos numa época que os computadores e softwares ainda eram limitados fazer tudo na mão a gente fazia tudo na mão então quando eu dou a motivação dos modelos lineares generalizados eu costumo dizer por que que o modelo logístico de onde que ele vem então você supõe que por exemplo pegando um ensaio de pesticida de inseticida você supõe que todos os insetos tem uma tolerância para uma dose de inseticida e que como eu tenho uma população de insetos eu tenho uma população de tolerâncias e essa população pode ser descrita por uma distribuição que pode ser simétrica ou pode ser assimétrica simétrica deu origem aos modelos logístico e probite assimétrica deu origem ao modelo complemento log log então a distribuição acumulada dessas distribuições simétricas é uma sigmoide então se eu trabalhar para distribuição normal eu vou dar origem ao modelo probite se eu trabalhar para o modelo logístico eu vou ter a função de ligação logística se eu trabalhar com a gâmbio para tolerância eu vou chegar no complemento log log então por que que eles chegaram nesses modelos dessa forma por que eram modelos não lineares são sigmoides e naquela época fazer a então tudo isso está nessa versão do nosso livro de modelos lineares generalizados e extensões que o Gauss é o primeiro autor eu sou a segunda e o Rafael entrou como terceiro autor nesse livro e trabalhar com modelos não lineares na época do Fischer do Bliss em 1930 e pouco 20 e pouco era muito difícil então eles queriam uma transformação que linearizasse o modelo por que? fazer uma regressão linear na mão era mais simples do que fazer uma regressão não linear e daí então a linearização dessa sigmoide que é o inverso da normal acumulada para o modelo probit é o inverso da logística acumulada para o logito e é a inversa do gamble acumulado para o que deu o complemento log-log então muitos a outra motivação que a gente dá dos ensaios de diluição também partindo do problema prático a gente chega no modelo que é possível fazer uma linearização e com isso dá para fazer o cálculo na mão eu tenho uma história bastante interessante que eu conto para os meus alunos aliás duas eu vou contar uma delas é que quando eu voltei do Imperial College eu cheguei na Exalc toda entusiasmada e fui conversar com um professor do departamento de entomologia e falei para ele professor eu aprendi os modelos logísticos probit complemento log-log e eu gostaria de trabalhar em conjunto com vocês da entomologia para poder ter dados do Brasil nessa área ele virou para mim e falou assim Clarice eu aprender a fazer um modelo probit com o Blizz sei fazer na mão e não quero aprender outro então para vocês verem a resistência que existe na área aplicada as pessoas não querem sair da área do conforto elas não querem coisas novas mas graças a Deus ao longo dos anos nós conseguimos mudar muita coisa conseguimos levar muita coisa nova na entomologia da Exalc e em outros departamentos também e a segunda historinha que eu gosto de contar é que quando o Neoder veio para a primeira escola de modelos de regressão depois ela foi foi feita em São Paulo no INEUSP depois da escola teve um um evento no Rio de Janeiro e nós fomos para lá e na enquanto a gente estava num dos dias teve uma excursão que o Bente organizou o Bente era era pesquisador do INPA na época e esse evento foi no INPA e eu estava sentada do lado do Neoder na van para conhecer o Rio de Janeiro e o Neoder contou para mim que a primeira vez que o artigo de modelos lineares generalizados foi submetido para a biométrica ele foi recusado e posteriormente ele submeteu o artigo para o Journal of the Royal Statistical Society e daí foi aceito e deu origem a essa teoria toda então eu gosto de contar essa história porque mostra que quando a gente tem um artigo recusado nem sempre é porque o artigo não tem valor às vezes é porque o referir não entendeu o que você escreveu naquele artigo nossa legal hein imagina aí o cara que recusou o artigo do Neoder ele deve até hoje ficar pensando puxa vida o que eu quis tem mais perguntas vamos se não eu gostaria de fazer uma pergunta faça fique à vontade porque aqui só agradecimento eu gostaria de saber como é que a professora está vendo esse momento atual da estatística brasileira como um todo e o que a professora diz aí do futuro como é que estamos de pesquisadores no Brasil a internacionalização da nossa pesquisa como é que a professora vê essa essa nossa contribuição internacional se está está melhor está pior o que a senhora a professora acha nesse sentido eu acho que a estatística brasileira vem se destacando e nós temos vários alunos tanto da área da estatística teórica como da estatística aplicada então por exemplo muita gente trabalhando com métodos estatísticos em melhoramento vegetal melhoramento animal que estão atuando no exterior e tendo sucesso nós temos também alunos nossos como por exemplo o Rafael que está na Irlanda o Danilo que está na Irlanda o Tiago que está na Irlanda o Tiago foi orientado do Silvio o Rafael foi meu orientado o Danilo foi orientado do professor Tadeu o orientado da Roseli que está na Nova Zelândia o ai sumiu o nome Rô me ajuda o Júlio o Júlio está como professor na Nova Zelândia nós temos outra aluna que foi nossa aluna que está como pós-doc na Wisconsin nos Estados Unidos e tem outros casos do nosso programa e de outros programas brasileiros que estão atuando no exterior atualmente e da nossa área nós não temos alunos desempregados então a empregabilidade está muito grande na nossa área eu acho que nós estamos no caminho certo acho que tem futuro futuro como se não estatístico não passa fome não estatístico não passa fome não mas o que a gente não pode parar é de estudar a gente tem que estar estudando sempre é o que leva gente para frente com certeza estudar tem que ser um hábito se aperfeiçoar diariamente nunca estar contente com aquilo que se sabe sem dúvida professora alguém tem mais perguntas aqui de dentro dessa sala Roseli está quietinha sabe de cor né Roseli conviveu com a pessoa eu sou quietinha mas é é fiz parte de boa parte né fizemos né Paulinho porque o Paulinho ficava bastante lá no nosso departamento a gente participou de vários momentos né da caminhada da Clarice é nós tivemos como diz e continua né continua na luta né Paulinho e vamos em frente nós tivemos muita colaboração do Brasil também o Henrico frequentou muito nosso departamento o Gauss o Paulinho mas eram todos os mini cursos né ele ele tinha uma uma assim uma dedicação de ir pra Piracicaba ficar quinta e sexta deixar a milha pra dar aula no nosso programa de pós-graduação durante quantos anos Paulinho muitos anos mesmo de Botucatu a Sheila o Carlão eles colaboraram muito e de Jabuticabal o é o Crises e outro o Cerecim o Cerecim deu curso no nosso departamento o Gêner o Gêner então nós tivemos muita gente colaborando tem um monte de gente né pois é mas aí eu queria pegar um pouco esse gancho do que a Clarice falou né eu não vou responder quantos anos que eu fui lá porque você vai te contar ano eu já não faço isso mais mas eu acho que isso Clarice agora falando mais sério né isso é muito importante porque eu preciso passar alguns tempos para eu ter uma apreciação melhor para isso ao longo da trajetória que você contou para a gente tem a parte técnica tem as interações profissionais mas elas se constroem em cima de relações humanas né outro dia alguém me lembrou de uma coisa que eu falei no Ardeio aqui que a pessoa lembrava né o meu colega Anderson agora lembrava mais claramente do que eu mesmo e é isso que eu senti porque por exemplo quando eu interagi além desse clima bom que Piracicaba sempre criou e do qual você e a Roseli fazem parte dessa história e esse fato de olhar para as pessoas esses contatos internacionais que foram criados sempre abriram portas porque as pessoas sempre saiam dessa experiência muito positivos a respeito das interações com a nossa comunidade baseado nas experiências que ele tinha e daí a receptividade muito boa que vários desses colegas que você falou que estão no exterior ou que tiveram no exterior tiveram lá né então todos foram muito bem acolhidos aqui e isso fez com que acolhessem bem e não que isso tenha sido feito de maneira premeditada porque é o jeito né de vocês aí mesmo tá na índole de vocês receber com muito carinho e eu sei muito bem disso sempre fui muito recebido e recebido entre esse cabo então esse lado dessa dimensão da relação profissional que vai além da capacitação técnica tão importante né isso que você falou tá escutando sempre isso que você está avisando a ciência é feita por seres humanos por pessoas as sociedades são reuniões de pessoas e pessoas na sua integridade e não só dos currículos das pessoas e a R-Bras ela também está muito nisso né Paulinho é muito é um clima muito legal muito legal muito legal muito legal mesmo é uma grande família né e esses contatos né Roseli a gente sabe o quanto que o pessoal que visitava perescava vocês aí com esses contatos apreciavam eles vinham até pra cá visitavam tudo participavam a gente sempre envolvia né Clarice todo mundo eram tantos minicursos que teve por lá tanta gente que passou por Piracicaba né era uma grande festa né e a Clarice o Melder todos foram pra Piracicaba o Alan Agreste o então muita gente muita gente um grande prazer participar de tudo isso e parabéns né Clarice parabéns pra todos nós tudo eu fiz porque eu sempre gostei muito eu não fiz nada nada foi sacrificado tudo foi feito com muita paixão como eu costumo dizer é vivendo um dia de cada vez com aquele compromisso diário né nunca eu acho que deve ser sempre em dívida sempre devendo viu será que então eu me questiono se eu não estou no caminho certo já então hein Clarice é isso aí gente quero verificar o Paulo Canas tem algum recado pra dar já estamos no horário de encerrar usualmente não praticamos e além disso embora conversa eu quero só agradecer novamente a parceria agradecer à Clarice pela partilha de toda a experiência agradecer à Roseli por estar aqui em representação da RBRAS também então apenas agradecimento e dar os parabéns à Clarice por toda a contribuição para a estatística brasileira é isso aí Paulo Wagner eu agradeço eu agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho do que nós fizemos nesses quarenta e poucos anos de profissão muito bom a gente que agradece então já vou partindo para o desfecho aqui então eu quero comunicar a todos que participaram dessa transmissão fazer um agradecimento a todos vocês que mandaram saudações parabenizando a professora Clarice mandaram perguntas isso enriquece bastante a nossa discussão e eu quero reforçar que toda a última quarta do mês nós teremos então uma live com a RBRAS então os endereços estão ali a página da RBRAS www.rbras.org.br e o YouTube da RBRAS é youtube.com barra RBRAS traço IBS como está escrito ali com algumas letras em caixa alta na Omega Data Science a página tem ali também www.br.br barra Omega Data Science todas as quartas nós temos live mas a última quarta do mês é junto com a RBRAS e a primeira quarta do mês é junto com a Associação Brasileira de Estatística então quarta que vem nós teremos uma live compartilhada com a Associação Brasileira de Estatística onde nós convidaremos coordenadores e pessoas envolvidas nos cursos de graduação estatística para falar um pouco sobre essa nova tendência estatística ciência de dados discutir algumas coisas curricularização então peço que vocês sigam aqueles que participaram aqui estão todos convidados a participar das próximas lives todas as quartas em nome de todos aqui da sala eu agradeço imensamente a professora Clarice não haveria nome melhor para ser a live de abertura dessa nossa parceria eu fico muito agraciado de conhecer parte da sua história embora eu já soubesse alguns episódios das convivências e tudo mais mas eu fiquei muito feliz de saber outros aspectos da sua caminhada motivam nós como professores temos histórias para contar exemplos de pessoas na carreira acadêmica que tiveram uma trajetória brilhante como a sua então é muito gratificante saber da sua história e saber que a gente pode se espelhar na sua história para chegar a lugares tão distantes então tá bom? Roseli o microfone tá fechado falei muito bem Val você é uma graça valeu esse é o faturo humano é isso aí eu tô virando mestre de cerimônia já muito bom muito bom gente muito bom ter participado eu agradeço é isso aí gente então vamos encerrar nos vemos nas próximas quartas última do mês com a R Bras uma boa noite a todos tchau tchau boa noite obrigado obrigada